Tenho aqui um bloco de madeira com uma massa de 5 kg que está assente numa superfície de terra batida. E estamos à superfície da terra. O coeficiente atrito estático entre este tipo de madeira e este tipo de superfície é 0,60. E o coeficiente atrito cinético entre este tipo de madeira e esta superfície é 0,55. Imaginem que isto foi medido por alguém há muito tempo ou que encontraram esta informação num livro qualquer. Suponhamos agora que exercemos uma força de 100 N neste lado do bloco. O que vai acontecer? A primeira noção que tem de ter é que se não houvesse atrito, se não houvesse atrito entre a superfície e a caixa e não houvesse resistência do ar, e aliás vamos assumir que não há resistência do ar neste exemplo, nesta direção, na direção horizontal, haveria apenas uma força a atuar. Seria apenas a força de 100 N sem qualquer outra que o contrariasse. Essa seria também a força resultante de todas as forças. Então teríamos uma força de 100 N naquela direção a atuar sobre um corpo de 5 kg. A força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração e a força são grandezas vetoriais. Então temos força a dividir pela massa dá 20 m por segundo ao quadrado, no sentido da força. Isto se não houvesse atrito. Mas nesta situação há atrito. Então vamos ver como tratamos o atrito. O coeficiente de atrito estático diz-nos, isto aqui é a razão entre o módulo da força, a que chamei força de atrito estático máximo, que é a força que temos de aplicar para este corpo começar a mover-se, e o módulo da força de contacto entre este bloco e o chão, ou solo. Depois, quando passar a mover-se, existe atrito cinético. O módulo dessa força de contacto é a força normal que o solo exerce sobre o bloco. O módulo da força normal que o solo aplica sobre o bloco. Depois de estar em movimento, podemos dizer que isto é igual à força de atrito cinético. Esta é a força necessária para superar o atrito estático. Este coeficiente aqui é igual ao módulo da força de atrito cinético sobre o módulo da força de contacto entre estas duas superfícies, sobre a força normal. Faz sentido. Quanto maior for a força de contacto, quanto mais comprimidas forem estas duas superfícies, quanto mais, ao nível microscópico, as suas moléculas interagirem, maior será a força que temos de aplicar, ou maior será o atrito entre as duas superfícies. Qual será a força necessária para superar a força de atrito nesta situação em que o bloco está parado? A força da gravidade sobre este bloco será igual à aceleração da gravidade, que é 9,8 m por segundo ao quadrado, vezes 5 kg. 9,8 m por segundo ao quadrado, vezes 5 kg, dá 49 kg m por segundo ao quadrado, ou 49 N, para baixo. Isto é o módulo da força da gravidade. O sentido aponta para o centro da Terra, para baixo. A força normal, podemos dizer que existe. De facto, este bloco não acelera em direção ao centro da Terra. Portanto, há alguma força contrariada à gravidade, e neste exemplo é a força normal. O seu módulo é 49 N e o sentido é para cima. Estas forças anulam-se, e por isso o bloco não acelera nem para cima nem para baixo. Então, o módulo da força de atrito estático máximo, a dividir pelo módulo da força normal, isto é igual a 49 N, é igual a 0,60. Ou também podemos dizer que o módulo da força de atrito estático máximo é igual a 49 N vezes o coeficiente de atrito estático. Ou seja, 49 N vezes 0,60. E lembrem-se, o coeficiente de atrito não tem unidades. Portanto, a unidade aqui continuará a ser N. Isto dá, vou usar a calculadora, dá 49 vezes 0,60 dá 29,4 N. Isto é igual a, vou escrever, 29,4 N. 29,4 N. Esta é a força necessária para superar o atrito estático. A força aplicada é mais do que suficiente. Com 100 N vamos conseguir colocar o corpo em movimento. No instante em que o bloco começa a mover-se, a força resultante de todas as forças, estamos a aplicar uma força de 100 N naquele sentido, e a força de atrito estático é neste sentido. Talvez possa desenhar aqui em baixo para que se perceba de onde vem o atrito. A força de atrito estático é de 29,4 N naquele sentido. No momento em que o bloco está a começar a mover-se, naquele ínfimo instante, porque imediatamente a seguir a isso começa a mover-se e entra em cena o atrito cinético, mas nesse preciso instante, a resultante das forças aplicadas será 100 menos 29,4 para a direita. A resultante das forças será de 70,6. A resultante será de 70... O que é que escrevi? Correto. 70,6. De facto, podia ter feito de cabeça, não era preciso ver. 70,6 N, mas só num breve instante. Por um instante, quando o bloco começa a deslocar-se. Exatamente no momento em que o bloco começa a deslocar-se, quando supera o atrito estático, há uma força resultante de 70,6 N para a direita. Mas apenas nesse instante. Dividimos pela massa do corpo, que é 5 kg, e apenas nesse instante, a aceleração é de 14,12 m por segundo ao quadrado. A aceleração é 14,1 m por segundo ao quadrado para a direita. Mas isso é só naquele preciso instante. É que mal sai do repouso, isto é, mal o bloco começa a deslocar-se, a partir desse momento, o coeficiente passa a ser de atrito cinético. As moléculas já se desprenderam e vão como que deslizando umas sobre as outras, embora haja ainda alguma resistência. O bloco terá esta aceleração durante um breve instante. Entretanto, entra em cena o coeficiente de atrito cinético. E a força de atrito, assumindo que o bloco está em movimento, o módulo da força de atrito, que contraria o nosso movimento, é quanto? Lembrem-se, já vimos que a força normal é 49 N. Multiplicamos ambos os lados por 49 e fica 49 N vezes 0,55, que é igual a 49 vezes 0,55, que é igual a 26,95 N. Isto é igual a 26,95 N. Isto corresponde à força de atrito cinético. Este é o módulo. E contraria o nosso movimento. Portanto, assim que começarmos a empurrar neste sentido, a força de atrito far-se-á sentir naquilo. Então, mal o bloco entra em movimento, e supondo que eu continuo a aplicar 100 N de força, qual será a resultante de todas as forças aplicadas? Há uma força de 100 N naquele sentido, e outra de 26,95 N naquele. 26,95. E lembrem-se, não tenho de desenhar os vetores aqui. A cauda pode começar no centro de massa deste objeto. Posso pô-los onde quiser. O que interessa é que são forças aplicadas sobre o objeto. Se quisermos ser minuciosos, a força é exercida sobre o centro de massa, já que podemos considerar este conjunto de átomos como uma única partícula pontual. Bom, mas qual é, nesta situação, a resultante de todas as forças aplicadas? Para a direita, a força exercida é de 100 N. E para a esquerda, a força que está a atuar é de 26,95 N. 100 menos 26,95, a força de 100 N para a direita exercida por mim, menos 26,95 N, que é a força de atrito para a esquerda, que está a contrariar o nosso movimento, dá uma resultante para a direita de 73,05. Depois de o bloco estar em movimento, a força resultante é de 73,05 N e para a direita. Esta é resultante de todas as forças e é exercida para a direita. Então, mal o bloco começa a deslocar-se, qual é a aceleração? Será 73,05 a dividir pela massa, que é 5 kg, a dividir por 5 kg. Dá 14,61. Conclusão. A aceleração, quando o bloco está em movimento, é 14,61 m por segundo quadrado para a direita. Para a direita. Quero ter a certeza que entende o que se passa. Neste exemplo, a força exercida foi sempre suficiente para deslocar o bloco, mas para iniciar o deslocamento, foi preciso superar o atrito. Por um breve instante, a aceleração foi menor, pois tivemos de superar o atrito estático. Mas superado o atrito estático, depois de o bloco estar em movimento, assumindo que a força aplicada é constante, a força de atrito em causa é a do atrito cinético, uma vez que agora as moléculas do bloco saltitam sobre as da superfície do chão e não ficam presas nos espaços vazios. Quando o bloco começa a deslocar-se, a força resultante para a direita é maior, porque a força de atrito é menor. A força de atrito baixou para 26,95 newtons e, por isso, o valor da aceleração para a direita é ligeiramente maior, 14,61 metros por segundo quadrado. No momento em que o bloco saiu do repouso, a aceleração foi apenas de 14,1 metros por segundo quadrado, mas só por um breve instante. Mal começou a deslocar-se. A aceleração constante para a direita passou a ser esta. A aceleração constante para a direita